Música Música Dona é a azul da VFI Reis Inway Samurai Música E o seu adversário no corner vermelho, ele que é da equipe Alex Silva Team, vai com E o seu adversário no final, vai com o seu adversário, ele que é Faz relaxar, faz relaxar, faz relaxar, tá grudinho Calma, calma Calma, calma Faz o murale Cadê o ar? Cadê o ar? Cadê a visão? Tá chegando, tá chegando Cadê a base? Cadê a base? Cadê a base? Aí, calma, calma Aí, chegou, chegou Agora chegou Agora chega O Susan saiu Oh, basta Passou Especial Agora Tudo Já é seu, já é seu, cadê a saída lateral? Aê, aê! Marca-se aí, marca-se aí! Aê, acabou pra ele! Ele já sentiu! Ele já sentiu sua mão, meu Deus! Ele já sentiu sua mão, meu Deus! Ele já sentiu sua mão, meu Deus! Para no Rio, para no Rio, para no Rio! É um alto e baixo! É um baixo e baixo! É um baixo e baixo! Respira, respira! Deixa ele pegar o Jetson! Aê, Luz! Aê! Sai cruza, sai cruza! Aê, Luz! Aê, Luz! E, Luz! Oi, Luz! Aê, Luz! Uau, Uau! É isso aí! Rua, Rua! É isso aí! Ehé, Nude! Boa, Silvio! Lema do Rizzi! Boa, Silvio! Boa, Silvio! Boa, Silvio! Boa, Maru! Segura! Vamos lá, Silvio! Isso! Segura, Maru! Boa, Silvio! Pelo amor de Silvio! Vamos lá, Silvio! Vamos lá, Silvio! Vai e bate! Não tem nada! Está livre! Respira! Vai e bate! Vamos lá, Silvio! Sai, bateu! Sai, bateu! Sai aí, ó! Sai, bateu! Sai, sai! Isso aí, ó! Calma, calma! Vai e bateu! E o Lepi, onde está mais? Boa, garoto! Dá mais um, Silvio! Sai, Lula! Vai e bateu! Vai e bateu! Cabeu a boca, Silvio! Vai e bateu! Vai e bateu! Vai e bateu! Esse comércio! Atenção! Porra! Atenção! Opa, opa, opa! Aplausos Aplausos Para lá, para lá! Comprou, para lá! Comprou! 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 E agora é foda, comfortable! Faltinho e soltinho Faltinho e soltinho Faltinho e soltinho A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL